Olha o comentário dela, preste atenção, antes eu havia sonhado com o cemitério, sonhar com o cemitério é macumba, mundo dos mortos, com o cadáver se descompondo, sonhar com o cadáver é coisas do passado, se descompondo, sonho se desfazendo, falência, falência emocional, física ou espiritual. Foi estuprada dormindo por um sucubo ou em cubos, ou seja, ela foi possuída sexualmente pelo espírito à noite, você tem que fechar essa alma, tem que impedir desses espíritos atacar você à noite e mandar essa macumba de volta, quebrar ela e mandar de volta, tá? Não é para você se assustar, é para você reagir positivamente, hã? Reagir positivamente. Qual é a autoridade desse sucubo? Qual é a autoridade dele de lhe possuir? Por que ele está lhe possuindo sexualmente? Possivelmente não seja de hoje, mas de muitos anos. Então, vamos reagir? Vamos. Veja aí, o mistério do JASP, Jó Wilson de Assis, é o JASP aqui, ó. Ritual de Tobias, Jó Wilson de Assis, eu fui o primeiro pastor a ensinar sobre o ritual de Tobias, eu faço há anos esse ritual de Tobias. Tem gente que veio de outro estado, outros países, para fazer o ritual de Tobias comigo. É, deixa eu ver mais, sonhar que estou cantando no ônibus, é vitória. Vitória é no destino. Então, reaja, tá? Reaja, que não vai ficar assim não, você tem que vencer e viver. Então, reaja, que não vai ficar assim não, você tem que vencer.